Brigadeiro, rapaz, cara, antes de começar o papo, eu sou um cara interesseiro, eu sempre peço o meu presente inútil, você lembrou de trazer? Lógico, lembrei, meu irmão. Ainda peguei o papel de presente dos meus filhos. Ó, veio com... é o presente, é o primeiro presente que vem com papel de presente, cara. É o segundo. Sério? Qual foi o primeiro? Não lembro disso. Pode rasgar? Pode, lógico, porra. Cara, eu não lembro qual que foi. Caramba, cara. Ah, não, rapaz. Tem história isso aí. Olha aqui, eu não tinha visto aqui. Tem história, liga aqui pra tu ver. O que é o botãozinho aí? Da esquerda, primeiro da esquerda, isso aí. Liga aí, fala aí. Alô? Não tá indo não? Oxi. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. É um megafone com adesivo do Bolsonaro, cara. Essa porra, eu usei isso aí pra ajudar esse miserável aí, meu irmão. Porra, rapaz. Esse megafone aí lá em Santa Catarina, esse mesmo, esse bicho aqui. Você usou, gastou pilha nele. Porra, ficou famoso pra porra, isso aí eu botei muito político vagabundo pra correr com isso aí, vilhado. É mesmo? Eu ia nos comícios e começava a xingar os caras e lia o número dos processos. E porra, neguinho, apostava 10 no viado e metia o pé. Usei muito, cara. Usei muito e usei muito. Usei justamente pra campanha desse malandro aí. Caramba, cara. E você arrepende hoje em dia totalmente? Não me arrependo. Não me arrependo porque, porra, era uma... Tava difícil, hein? Era ele ou o Haddad? Quem errou não fui eu, irmão. A minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. Quem errou foi esse malandro aí que não cumpriu nada. Mas você foi agora pro outro lado totalmente, agora você foi pro lado do Lula, cara? Lula livre aí no seu braço? Meu irmão, todo mundo fala isso. Você viu aqui? É luta ali, pelo amor de Deus, gente. É luta livre. Se fosse Lula livre, eu amputava o meu braço. Mas eu vi uma montagem que o cara fez com Lula livre. Faz, faz. Faz, faz. Então mostra ali, mostra ali. Pegou na câmera? Pô, luta livre, pelo amor de Deus. Aí eu vi um cara que escreveu Lula livre no braço dele e falei, caramba, o cara foi pro outro lado totalmente. Isso aqui eu fiz em 2010, cara, essa tatuagem. Antes de o Lula ser preso, antes dele ser livre, antes... Porra, pelo amor de Deus. Vai ser preso de novo? Vai ser solto de novo? De novo. Não vai ser. Isso aqui é uma esbórnia, né, cara? E vamos falar de luta livre ou de política primeiro? Se você quiser. Vamos falar do que você quiser, meu irmão. Então vamos lá. Primeiro, o que aconteceu com o nosso amigo aqui, cara? Que ele uniu um pessoal que estava muito satisfeito com o PT, né? Que não aguentava mais aquela roubalheira, aquele discurso que nunca foi colocado em prática, na verdade, né? E aí apareceu esse cara aí. E aí você acreditou e fez... Você fez campanha mesmo, então? Meu irmão, eu fui candidato, bicho. A pedido desse maluco eu fui candidato. Eu montei o PSL em Santa Catarina. Você teve reunião com ele? Pô, direto. É mesmo? Eu frequentava a casa dos filhos. Meu irmão era sinistro. Eu fiz um negócio por ideal mesmo, bicho. Por ideal. Eu sempre tive ojerias à política. Terror e pânico. Se alguém viesse falar de política comigo, eu falo, pô, fala com... Não quero nem saber. Todo mundo desinteressado. E aí, quando a minha esposa engravidou, me bateu um pânico, cara. Falei, porra, meu irmão. Agora eu vou ter que ensinar alguém a ser gente. Eu sou merda. Eu pensei, eu sou merda. Não tenho nada pra ensinar. Se você ensinar luta, não tem valores, eu não tenho... Eu era um lixo de gente. Eu era um cara deplorável, medíocre. Tudo que você pode imaginar de adjetivo ruim, cabia a mim. É mesmo? Deplorável, meu irmão. Deplorável. Mas antes do casamento? Não, durante o casamento. Antes da minha mulher engravidar. Eu era mesquinho, eu era egoísta, eu era interesseiro, eu era mentiroso. Eu tivesse que roubar pra minha... Eu roubei. Se tivesse que mentir, pisar na cabeça de um, que me aproveitar, fazer de tudo pra me alavancar. E a iminência do nascimento do filho mudou a cabeça, cara? Totalmente. Bateu um choque em mim e eu falei, cara, meu irmão, e agora, bicho? Agora minha história não termina mais em mim. Tenho uma responsabilidade. Aí tive uma atitude de merda novamente. Larguei minha mulher grávida sozinha em casa. Meti o pé pra Califórnia e peguei um flat lá. Aluguei seis semanas e desliguei o telefone e fiquei incontactável. Falei pra minha mulher, só me liga em caso de extrema urgência. Deixei, logicamente, meus alunos ali. Falei, se a Dani precisar, meu irmão, e procurar vocês aí. Quer te bater um desespero? Eu precisava mudar. Eu sabia que eu precisava mudar. Eu não tinha capacidade de tentar ensinar nada pro meu filho. Eu tinha noção que eu era um merda. E eu não queria que meu filho fosse um merda também. Eu falei, pô, eu não tenho o que passar pra ele de valores. Qual vai ser o futuro desse moleque? Vai ser um merdinha júnior, né, meu irmão? Me lancei pra lá, momento de catarse total. Eu acordava cedo, puxava um ferro, pegava uma piscina. Dava uma hora da tarde. Eu almoçava, me trancava no quarto. Ficava até uma da manhã, duas da manhã, olhando pro teto. Caderninho, caneta, porra de maluco mesmo. Repensando, fui até a minha lembrança mais remota da minha vida. E vim trazendo as minhas lembranças todas. E anotando. Onde é que eu errei? Qual que era a sua lembrança mais remota? Cara, a lembrança mais remota que eu tinha foi o meu avô. Me dando um tapa na cara. Meu avô, deve ter conhecido meu avô. Meu avô chamava-se Wilton Franco. Caramba. Puta de um diretor de televisão. Foi o criador dos Trapalhões. Foi ligado. Ah, ele lançou um monte de gente. O Sérgio Malandro, o Wagner Mons. Esse rapaz era todo ele que lançou. E meu avô me bateu essa única vez na minha vida. Eu tava no CA. Hoje nem existe mais esse negócio. Mas é a classe de alfabetização antes da primeira série. E eu roubei uma borrachinha. Porra, meu irmão, eu tinha a borrachinha básica, o lápis. E aí um amigo meu tinha aquelas borrachinhas cheirosas. Porra, achei mó barato. Então peguei e meti no estojo. Cheguei em casa, foi a hora de fazer o dever. Aí meu avô comprava o material escolar. Porque é meu avô que me criou. Meu pai me abandonou com um ano de idade. Aí o meu avô abriu e falou assim. Meu filho de Marcelinho. Já o Marcelinho. Marcelinho, quem é essa borracha aqui? É minha. Não, não é tua não. O avô que compra o material. Quem que é? Falei, avô, era do meu amiguinho e eu peguei. Ele sabe o que tu pegou. Falei, não, eu peguei. Mas é só uma borracha. Meu irmão me deu-lhe uma fritada na minha cara. E ele nunca tinha me batido. Meu avô era tipo um ídolo pra mim. E aí eu fiquei assim. Paralisei, cara. Aí eu falei, avô, é só uma borracha. Ele falou assim, quem rouba uma borracha, rouba um banco. Falei assim pra mim. Aí aquilo ali foi a lembrança mais remota que eu tive na minha vida. E eu vim lembrando de tudo, anotando. Fiz uma lista, meu irmão, quilométrica. De pessoas que eu tinha que ligar pra pedir desculpa. Pela merda que eu fiz na minha vida. Eu queria passar minha vida limpa e começar uma nova vida. Esse era o meu intuito, entendeu? Mas você teve esse avô com essa rigidez. Como você foi se perdendo? Você sabe o que aconteceu? Eu sei, muita coisa aconteceu. Amizade? Não, cara. Eu acho que pra mim faltou muito uma figura masculina de ver um pai mesmo, entendeu? Eu lembro... Aí eu lembrei depois de outras situações. Por exemplo, dia dos pais no colégio. Aí todo mundo ia com o pai. Aí eu ia com o meu avô. Aí, porra... Eu sabia que não era meu pai, entendeu? Eu chamava ele de pai e vô. Pai e vô. Ô, pai e vô. Então, acho que isso aí me gerou meio que uma revolta. Tanto é que eu tinha... Eu era um moleque... Todo mundo fala que eu era um moleque bem carinhoso e tudo. Mas eu era muito indisciplinado, assim. Revoltadinho mesmo. Minha mãe, eu lembro uma vez que a pedagoga do meu colégio... Estudei no colégio Veiga de Almeida, na Barra, lá. Mesmo colégio do Gabriel Pensador, rapaziada lá. E a pedagoga chamou minha mãe e falou assim... Pô, olha só, a gente tem que conversar. Aí eu lembro disso também. Também estava lá nas minhas memórias. Eu sentei e minha mãe falou assim... A pedagoga falou assim... Ô, Márcio, olha só. Olha o desenho das crianças. Tinha várias tarefas que tinha que desenhar, pá. Era desenho, né, meu irmão? Um boneco palitinho, a casinha, porra. Meu desenho era sempre um boneco palitinho com a arma na mão, uma caveira, um poça de sangue, cabeça decapitada, o cara... Mano, a mulher desesperada. Ela falou assim... Eu acho que você tem que buscar uma ajuda profissional pro Marcelo. Aí eu lembro, minha mãe me levou no psicólogo, na psicóloga. Aí eu fiquei sentado lá. Ela falou, quer brincar com isso? Quer sentar aqui? Eu falei, senta aqui. Tô ali, ficou me olhando. Você quer falar alguma coisa? Não. Meu irmão ficou uma hora me olhando. Não quer falar nada, não. Então tá, fui embora. Então, aí eu... Pô, aí minha mãe teve a ideia. Pô, vou botar esse moleque no judô. Eu tinha uns seis anos. Vou botar ele no judô pra disciplinar ele. Fui expulso do judô por indisciplina. Fui buscando várias modalidades de artes marciais. Eu gostava, cara. Mas eu... A hora que era pra demonstrar o golpe, a molequinha lá e me dava uma queda, eu levantava, brigava com ele. Ah, tá. É indisciplinado mesmo. Eu tinha uma revolta dentro de mim muito grande. E eu acho que eu via o mundo assim como... Meu irmão, todo mundo é inimigo. Entendeu? Eu tenho que me aproveitar de todo mundo, tenho que me alavancar e foda-se todo mundo. É tipo de uma raiva dentro de mim? Hum, eu ainda tenho, cara. É? Eu ainda tenho pra caralho. Não, porque de vez em quando eu tô falando porque eu sinto isso às vezes, cara. Eu tenho pra... Uma raiva meio... Não tem motivo, né? Eu quando olho uma... Eu quando tô com muita raiva em uma pessoa, eu imagino ela derretendo. Ah, é? Aham. E me dá um prazer do caralho isso. Sério? Tipo no Indiana Jones? É, eu olho pro cara assim, imagino o cara pegando fogo assim no labaredo, o cara derretendo. O cara derretendo. O cara me dá um... Dá um pouco de paz. Mas o... Aí foi isso, cara. Ficando o mandíbulo derretendo, ficando só a gengiva no vento assim. Aí, meu irmão, resumindo, né? Aí tem várias passagens que a gente vai trocar ideia aqui. Vai saindo, vou lembrando. Mas eu tive esse momento de catarse total e catarse legal mesmo, meu irmão. Chorava pra caralho. Mas não teve nada com religião? Não. Foi só uma examinação? Foi desespero. Desespero, meu irmão. Preciso mudar. Meu moleque vai nascer. É... Mas a mulher achou que você não ia voltar mais ou você deixou claro que ela quer voltar? Não, eu falei pra ela. Eu falei, eu preciso. Eu preciso. E ela sabia que eu precisava. Ah, tá. Minha mulher é uma mulher sensacional, meu irmão. Sensacional. Minha mulher comeu um caminhão de merda por causa de mim. Ela se ferrou pra caramba no começo. Foi muito casca grossa. Mas a minha mulher é parceirona. Minha mulher é casca grossa. E aí, meu irmão, ela percebeu que eu precisava daquilo. Eu precisava mudar, entendeu? Eu não tinha condição de ensinar valores pro meu filho. Valores esses que eu não tinha. Eu não cultivava, entendeu? Então eu fui. Passei por esse processo. Me odiei ao lembrar de muita coisa que eu fiz. Pô, fiquei com nojo de mim. Pô, com... E, meu irmão, coisa de maluco mesmo. Ah, mudei da água pro vinho, bicho. Mudei da água pro vinho. Caramba. E a gente vê, normalmente, uma mudança é só em igreja, essas coisas. E é possível você fazer uma mudança radical também, sozinho, tentando olhar pra dentro. Sozinho. Eu... Tava com um amigo, alguém... Sozinho. Sozinho. Você não trocou ideia com ninguém? Ninguém. Eu fiquei incomunicável. A moça do hotel eu já sabia. Quando dava umas seis da tarde, ela deixava lá de fora do meu flat ali um lanche, um sanduíche, alguma coisa. E, à noite, ela trazia uma janta pra mim e... Fez um retiro mesmo. Sozinho. Eu digo... Por que lá? Não sei. Porra de maluco. É? Eu fiquei em Newport Beach. Eu queria pegar um sol, queria também puxar um ferro pra dar uma desopilada e aí o resto do dia eu tirava pra mim. Eu digo que eu fiz um caminho de Santiago da Compostela parado dentro do quarto. Tô ligado. Porque todo mundo fala que se encontra no caminho, né? É, é. Porque tem muito tempo pra pensar. Exatamente. E eu fiz isso. Aí voltei pro Brasil, cara. Peguei telefone, fiquei ligando pra um monte de gente pra pedir desculpa. Ninguém te ligava na minha cara, me xingava, chorava. As reações mais inusitadas. Pô, muita gente que eu fui filha da puta pra caramba, cara. Pô, meu Deus do céu. O cara fala, por que o cara tá me ligando agora? Eu não devia entender nada, né? Deve estar querendo alguma coisa de novo. É, exatamente, cara. O cara quer me fuder de novo, cara. E teve gente que aceitou a desculpa. Teve, teve gente chorou pra caramba. Eu via que tinha gente que esperava, gente que gostava de mim. Eu magoei por maldade, pura maldade. Porque quando tu não é feliz com você, você não é feliz com ninguém, meu irmão. Eu penso assim também, cara. E como muita coisa me magoava, eu sentia, meu irmão, se todo mundo estiver feliz em volta, isso vai mostrar ainda mais a minha tristeza. Então eu vou magoar todo mundo que tá aqui em volta. Eu também vou fazer todo mundo uma porra de uma igualdade medíocre aqui. E eu me sinto um pouco melhor, por comparação. E eu vi muita gente que, porra, cara, que eu magoei pra caramba. Eu tenho um amigo, em especial o Renato, cara. Esse cara, o irmão, pra mim, eu magoei ele pra caramba, assim, cara. E um dia, quando eu voltei, eu troquei ideia com ele. Falei, cara, meu irmão, foi um merda, desculpa, cara. Ele, pô, me abraçou, pô, foi... Pô, que legal. Foi mó barato. Então eu... Eu senti que eu renasci mesmo. Hoje eu vou mostrar pra essa molecada duas chaves de calcanhar da luta livre, que são, ó, sensacionais. Tá aqui. O que é o Errei? Perdi o gajo. O que é o Errei?